Dia? Bom ou não? Como é que vocês estão? Quero agradecer a todos vocês que nos apoiaram em relação à contaminação das águas e agora nós vamos ali ver as vacas que estão amojando, que serão as próximas a parir. Bora comigo? Bom dia, Deus te abençoe, tá bom? Como é que você está? Seriguela, o povo tem muito saudade de você no canal, você não quer mais aparecer? Você ficou grande e não quer mais gravar? Olha o brindelo dela, cheio já, gente. Deixa eu ver, meu Deus, está cheio. Dom Rochinha, vem cá, Seriguela, está a prenha do Osmar, vai parir ano que vem e eu espero que seja um bezerrinho bonitinho igual ela, mansinho. Né, Seriguela? Vem cá. Essa aqui é a baleia, a filha do Estrelão, ela vai parir também ano que vem. Essa aqui é a dona Rochinha, Deus te abençoe, Dom Rochinha. Dom Rochinha está a prenha também, pelas minhas previsões vai parir dia 25 de dezembro. Vamos ver, né? Netinha, a netinha está aqui braba, porque... Ô, girafa, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Gente, eu sei que tem mosca difícil, nós já batemos remédio, mas o treino não adianta, viu? Porque essas moscas... Girafona. Olha o brindelo, já está cheio, gente. Olha aqui. Netinha, vem cá. Deus te abençoe. Ela está nervosa, né, girafona? Ei, girafa. Olha, a girafa está gorda. Essas moscas não dá tempo, gente. Como é que faz? Qual que é o remédio, hein? Nós dá para comprar aqueles brincos que põem na orelha, para ver se dá jeito. Rochada, vem. O que é, minha filha? E a pessoa? Você está bonitinha demais, hein? Olha, a espanhola está com o brinchei já, gente. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Espanhola, deixa eu ver aqui. Deixa eu consultar no meu... Ô, se ele guarda, me assustou não, minha filha. Deixa eu consultar aqui, porque minha cabeça hoje está meio braiada, sabe? Deixa eu ver quanto que ela vai parar. Deixa eu ver se ela vai parar. Dá bem, minha filha? Cadê? Como é que a chama que eu falei agora? Ah, espanhola. Espanhola está previsão para dia 15. Mas eu acho que ela não vai até dia 15, não. Ela já está cubo cheio. Bem que eu vi, viu? Bora lá. Ó, nós temos aqui, vou mostrar, espanhola, saracura. Essa aqui morreu, essa aqui morreu. Então aqui só tem duas, três para parir. Vamos lá ver. Essa aqui é a fortuna. Deus te abençoe, fortuna. Vem cá. Tá bom, minha filha? A primeira filha do campeão. Ela não pegou clinda, não. Mas espero que daqui uns dias já pegue. Ó, gemadinha. Gemadinha está se recuperando da água tóxica, poluída. Mas ela pegou a cria agora. A previsão de parir é só em julho, né? Rocheada. Rocheada? Rocheada é filha carinhosa, irmã da Sete Copa. Vai parir em janeiro. Já está descendo a mojo, ó. Tem um brilho bonito, tem rocheada. Opa, o que é isso? Aqui é a dona Lázara. Nossa, mas essas vacas... Elas estão recuperando agora. Ó, saracura também enchendo o peito. Previsão de parir dela dia 15. Que girafa aqui perto de mim. A Rebeca mascarada. Já era para ter parido, não pariu. Pá, vão ali. Eu vou... Depois eu vou de cima, senão ele vem de cima de mim. Saracura. Ó, está enchendo também. Aqui o Gia Poli vai. Ó, a dona roxa. Mascarada. Mascarada. Ela não vai ficar aqui na fazenda rocador. Que ela será vendida. Porque ela é uma vaca muito fraca. Ó, a setembrina. Setembrina. Nossa, essas vacas tudo quer atenção. Setembrina está bonitinha. Ah, valeu. Já mostrei essa aqui. Gente, o que que faz com música de chifra, hein? Ah, meia lua. Meia noite. Mãe do Finado Brasil. Só ano que vem. Não, dezembro. É dezembro que ela vai. Radiola. Radiola. Ó o brinco da radiola. Mas a radiola é só para janeiro. Mas ela já está com o brinco cheio, viu? Você está bonitinha demais, radiola. Dê aqui em casa, abenço. Deus te abençoe. Vazinho. Roxinho. Nossa, Deus. A oruana. Uai, a oruana está enchendo também. Mas ela era só para fevereiro. Não sei o que está acontecendo. Né, Seriguera? Seriguera está bonitinha demais. Vamos lhe ver a espanhola, Seriguera. Isso aqui é a baronesa. Filho da mascarada. Gente, espera, vaca. Olha. Ali está a Barrerita, que desmamou. Já a Barrerita escapou daquela contaminação. Olha a setembrina. Que lindo. Fracuera. Barrerita é só de fevereiro para março. Deus te abençoe. Madonna desmamou. Só de fevereiro para março também. O que é, Seriguera? Espera aí, minha filha. A princesa já era para ter parido, mas não pariu. O boi correu ela de novo. Essas vacas não me deixam gravar, gente. É a Seriguera. O que foi, cabelo de batata? Deixa o Samuel gravar. Você quer que eu mostre o seu obre? Vou mostrar. Olha lá. Olha lá, gente. O brinde de Seriguera é cheio já. Isso aqui não é carrapato, não. Isso aqui é mancha. É manchinha, bela. Não sei o que é isso. Pode ser trem da contaminação, né? Seriguera, vou lá ver a Espanhola agora. Tá? Pode ir? Fica aí. Ó. Agora aqui tem fantasia. Ah, a Espanhola já tá cobrindo cheio, né? E o Gê tá parindo. Espanhola. Espanhola primeira cria. Deu muito trabalho. Pra parir, porque... Olha, ela tá sentida da cinta. Deixa eu ver. Mas ela já tá cobrindo cheio, rapaz. Olha. Olha que belezura. Primeira cria, ela deu os 10 litros de leite dela. Foi muito massinha, né? Não demora, não. Ela tá um pouquinho sentida, mas daqui a um dia recupera. Que o passo tá bom. Graças a Deus. Fantasia. Fantasia. Vem cá dar benção. Vem. Fantasia. Nossa, mosca desse tanto. Não sei o que a gente faz mais não. Porque remédio não adianta. Fantasia. Ó. Já tá com o peitinho cheio também. Essa bicha é brava, viu? Cheio da neguinha. Mas tá com o peito liso, bonita, pessoal. Aqui é a bateia. Pegou na bateia. Bateia. Não pegou cria ainda. Pegou cria por agora. Porque ela machucou, cuba machucou ela. Né? Mas tá aqui. Toda bonita. É, gente. Morreu muitas vacas. Porque já era pra ter um monte de parênteses. Vou gravar espanhola de novo. A bateia é coiceira. Não vou confiar nela, não. Não é espanhola. Tá boalhinho, né? Hum? Ó, bateia. Vamos, espanhola. Deixa eu ver você lá. Vai. Vamos, espanhola. Espanhola daqui uns dias pode buscar ela. Porque a previsão parte dela dia 15, né? Já tá cobrindo cheio, ó. Graças a Deus. Benção demais. Agora, nós vamos ali no outro pasto. Ver mais duas. Que é a estrelinha e a pratinha. Que já tá lá na maternidade. Vamos chegar lá pra nós vermos. Aqui nós temos a estrelinha. Que tá se recuperando. Da intoxicação que ela teve por causa da água. E tá com o peitinho cheio já. Hoje eu vou trazer um negócio pra ela. Pra acabar com essa mosca dela. Porque... Você joga aquele trem no lombo. Ó o brinde. Ela já tá cheio. Joga aquele trem no lombo. Daí três dias. Já saiu veneno tudo. É difícil, viu? Né, estrelinha? Ela tá com o olharzinho mais alegre. Porque ela tava triste só. Dá pra ver no olhar dela que ela tava triste, cabisbaixa. Mas... Tá recuperando. Graças a Deus. Vamos ver outra. Ali tem outra branquinha que tá pra parir também. O nome dela é Mariana. Mariana. Essas é brabo, viu? Não gosta de amizade. Tá lá. Mariana tá cobrindo cheio. E hoje em dia tá parindo. E depois... Acho que não tem nem outra branca aqui pra parir. Só ela mesmo. As outras mais atrasadas. Ali temos mais duas pra mostrar. A Jessinha. Que eu não sei se perdeu o cria. Porque ela pra ter parido junto com a Barrosa. Que as pegaram a cria no mesmo dia. Então... E a outra... É a Pratinha. Que no final do mês já tá parindo. Aí, ó. A Jessinha. Tá muito feia. A seca pra ela foi muito braba. Mas não tá recuperando, né, Jessinha? Ela já tá enchendo o... Mas ainda demora. Agora a outra que já tá adiantadinha. A Pratinha. Olha aqui. Trazer um remédio pra ela. Pra mosca também de tarde. Pratinha. Pratinha. A Pratinha pariu bem ali. Pra dar bem essa Pratinha. Aqui, ó. Essas mosca incomodam aqui. Não tem jeito, viu? Misericórdia. Mas ela tá bonitinha, ó. Gordinha. E a Jessinha tá aqui também. Tá até mais bonita. Porque feia do jeito que tava. Misericórdia. Aí, gente. Tô mexendo no brinco também. Vim buscar as vacas amojando pra colocar brinco. Pra conter mosca de chifre. Porque tá demais. Ninguém merece. Ai, ai, ai. É só obediente, ó. Até gaiolão vem correndo. Ai, 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 ai. Girafa. A girafa tá cobrindo bonito já, gente. Vem, girafa. Vem. Olha o tantinho de vaca que tem aqui. Nossa. Vem, ai, ai. Pavão. Ah, pavão. Vem. Bonita. Ai, ai. As gêmeas, minha lua, minha noite. Olha a girafa. Mosca desse tanto é o que tem. Vem, vem. Ih, espanhola pode deixar ela. Jacinta parindo. Madonna. Vem, espanhola. Ó, que brinco bonito. Vem se ela vai encher muito dentro da outra vez, né? Vem, vem, vem. Vamos, espanhola. Ó. Vai ficar. Ela já vai ficar. Vem. Nossa, bateu. Ai, ai, ai. Fantasia. Fantasia. Vem, vamos, 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 vamos. Ai, ai. Vamos, radiola. Ó, princesa. Ó, a princesa tá gordinha. Vem, a barreirita entra, sai, ano. Continua firme e forte. Tá desintoxicando agora. Bora, barreirita. Vamos. Vamos, filha. Vamos, barreirita. Ó, Seriguela, cobrinho cheio, gente. Você aguenta um trem desse? Ah, não, Seriguela. Ela vai requebrando, ó. Mas é bonita demais. Vamos, barreirita. Por aqui nada mudou. Seriguela continua andando atrás da gente. Vai, Seriguela, corre. Se abençoe. Vamos, curral. Pô, trem de sorelha, vem. Você não vai pular não, né? Vai ficar quietinho? Hã? Se bem que ela não tem muita mosca, ó. Né, filha? Vamos, corre. Vamos. Corre. Espanhola. Espanhola ficou toda sentida, ó. Colocou o brinco de mosca nela. Pra contar a saúde de mosca. Agora eu vou deixar ela aqui. Que ela já tá pra parar. Vem, Espanhola. Vem, Espanhola. Vem. Aí. Vai ficar aí. Logo em essas moscas, some dela. Ó o brindelho, tá bonito. O Espanhol, Lona, velho. Vai começar, ó. É, não. Tá sentindo. Fantasia, fantasia, fantasia. Vem. O Fantasia que é brava. Misericórdia. Vamos olhar como é que vai reagir o negócio. Por enquanto, diz que é duas horas pra as músicas começarem a sair. Vamos ver se é verdade. Quer bater, tem demais. Vou tentar chegar perto dela. Essa sistemática que colocou o trem nela. Já as encabam, Saracura. Calma. Agora em azul nós vamos colocar nessas também. Né, princesa? Pra acabar o sofrimento dessas lindas. E a outra que tá pra parir é essa égua aqui, ó. Recém comprada. Não tem nem nome ainda. Mas já tá com os peitinhos cheinhos pra parir. Vamos ver o que vai dar, né? Dizendo meu pai que pegou o criado de um cavalo pintado. Vamos ver o que vai nascer. Quem cês acha que vai parir primeiro? Deixa aí nos comentários. E desde já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu. Tchau, obrigado. Obrigado.